Música Fala galera, Wolf voltando aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês E hoje eu vou trazer novamente aqui algumas das notícias que saíram aí essa semana Sobre o Battlefield V, algumas coisas bem legais Então vamos lá Bom, ao que tudo indica, a próxima atualização do Battlefield vai sair agora na terça-feira No dia 30 Estará disponível pra ser atualizado aí o jogo com as próximas mudanças e tal E o patch note com as informações dessa atualização Virão na segunda-feira, no dia 29 Então assim que eu tiver com o patch note aqui em mãos Eu vou estar fazendo um vídeo aí com as principais mudanças que vão vir ou vieram Dependendo do dia que o vídeo saia nessa atualização do jogo O que a gente já sabe é que dentro dessa atualização vai trazer melhorias no visual No campo visual do jogo, na visibilidade A gente vê muita gente reclamando com relação a isso ainda hoje E isso é um fato, isso ainda ocorre no jogo E parece que essa atualização vai trazer melhorias na parte de visibilidade Beleza? Bom, uma outra coisinha aqui interessante É que o modo, inclusive eu falei sobre isso nas lives que eu tenho feito esses últimos dias Reclamei sobre isso O modo Squad Conquest, o Conquista de Pelotão, retornou Mas retornou com os mesmos três mapas que eles já haviam apresentado pra gente na primeira vez Que o modo apareceu, que o modo foi lançado E parece que virão mais três mapas para o mesmo modo a partir do capítulo 4 do Cursos de Guerra Ou seja, a gente vai receber três mapas do jogo no modo Squad Conquest Então esperar pra ver que mapas serão esses pra gente poder continuar jogando Porque é aquilo, como eu já joguei da outra vez Muita gente também deve estar passando pela mesma situação A gente já sabe quais são os mapas Então você entra, joga umas duas vezes cada mapa e enjoa Enjoa Então vamos ver como é que vai ser Quais mapas serão que virão aí para o modo Squad Conquest Conquista de Pelotão Beleza? Uma outra coisa também que saiu essa semana É que o Firestorm vai ter o seu próprio roadmap Ou seja, os eventos do Firestorm Tudo que acontece no Firestorm Vai rolar um roadmap específico do modo Firestorm Que vai deixar a galera atualizada sobre quais conteúdos Ou o que vai vir a acontecer dentro do modo de jogo Então vamos ficar ligados que logo logo vai ter um roadmap do modo Firestorm Assim que tiver alguma coisa, trago pra vocês aqui Com relação à inclusão de novos mapas Ainda no modo Firestorm parece que haverá Nada confirmado ainda, isso é rumores Que haverá um aumento do tamanho do mapa Será mesmo? Então, havendo esse aumento Eu espero que seja possível colocar 100 jogadores na partida Deia ser interessante Enfim E o que foi dito Já foi confirmado Através do roadmap e tal E eles vêm reforçando isso É que agora a gente vai ter Pelo menos nos meses de maio, junho A gente tem bastante mapa novo Que vai chegar para o jogo A gente vai ter o Mercúrio O Mercury Que é baseado na Operação Mercúrio Mapa da Grécia O primeiro mapa da Batalha da Grécia Vai chegar para a gente em maio Ao que tudo indica, no final de maio Em julho, a gente vai ter o modo 5 contra 5 Que vai trazer mapas novos Esse modo vai apresentar mapas novos Que foram criados para esse modo E logo após isso Segunda desenvolvedora, no outono Nós teremos aí Marita Que é o segundo mapa na Batalha da Grécia Que vai sair para a gente Agora a gente tem que saber Quando ali no outono que vai ser lançado esse mapa E eles colocam o seguinte Que entre setembro e outubro A gente vai ter As novas Como é que se diz? Os novos cenários de guerra Que vão ser apresentados para a gente Ou então vão ser acrescentados no jogo Aquilo que está todo mundo praticamente esperando Que é os Estados Unidos e Japão E provavelmente novos mapas ainda Então Com relação a novo mapa A gente tem alguma coisa Parcialmente confirmada Que a gente vai de fato vir Mas algumas coisas ainda sem data A gente sabe aí Marita Ah, e o mapa de Marita Que é a segunda batalha da Grécia Vai ser focado em combate urbano Eu acho isso muito bacana Eu curto combates urbanos Mas a gente não sabe a data A gente sabe que vai vir no outono de 2019 E entre setembro e outubro Eu acredito que seja no final de setembro Início de outubro A gente vai ter aí a inclusão Dos novos cenários de guerra Que são aqueles mapas aí Os exércitos americanos e os japonês E os mapas aí Que a galera está esperando muito Creio eu Que virão junto com Com essa mudança do cenário da guerra Eu acho que vão vir mapas Eu acho Estou botando fé Que viram mapas no Pacífico e tal De repente Mapas na Europa mesmo Mas num cenário mais caótico Que são mapas que vão ser apresentados Para a gente um pouco mais Do meio da guerra para o final Então eu acredito que sejam mais Mapas com mais cara de guerra A gente tem os mapas do Battlefield V hoje Que são aqueles mapas que apresentam A segunda guerra A segunda guerra logo no início dela Então muitos mapas A gente olha e fala assim Pô mas não parece guerra Era guerra Mas Uma outra pegada Uma guerra A guerra estava Praticamente no início Então os mapas não tem aquela Cara de guerra e tal Então eu acredito que os mapas Que virão Lá no futuro Tenham mais Sejam mais transformados Eles tenham mais Uma modificação Que remetam mais Aquela coisa de destruição E tudo mais Que é o que a guerra Realmente é Beleza? Ainda falando sobre o modo 5 contra 5 Que vai vir no capítulo 4 Vai ser ali nos meados de junho Tá? Nos meados de junho Chegando ao final Do capítulo 3 Então e modo 5 contra 5 A gente já sabe Que vai vir aí Pelos meados de junho Beleza? Ah uma outra coisinha Que eu queria comentar Com vocês também É que O novo modo de jogo Fortress Vai estar disponível Para nós A partir do dia 16 de maio E vai até o dia 23 de maio Então tá próximo Da gente ver Qual vai ser Esse novo modo aí Eu sinceramente Eu tô curioso Para ver Porque o modo grind Até que foi uma parada bacana Eu achei até que Deu uma Uma Revitalizada na maneira E no modo de se jogar O Battlefield Então vamos Isso E falando do Battlefield 5 Claro Então vamos esperar O modo fortress Entre os dias 16 e 23 de maio Para a gente ver Em que pegada Vai vir isso aí Beleza? Então galera É basicamente isso Que eu tinha que trazer Para vocês Né? Mais uma vez aí A gente tá vendo Eles falando Mencionando muito Sobre mapas Que virão Né? Porque a comunidade Tá questionando Bastante com relação A coisa de mapa E tal Pelo menos Essa semana Até eles comentaram Mas eu vi Que eles focaram Bem mais Nas coisas relacionadas Aos mapas Né? Pra dizer à comunidade Que existem mapas Sendo trabalhados Existem mapas novos Que virão E deixaram um pouco Daquele negócio De skins elite Meio que de lado Não que as skins Não virão Elas virão Já estão certas E acho que elas vão ser Sempre Todo mês Ou toda semana De cursos de guerra Eles vão trazer Skins elite Para a galera Comprar e gastar dinheiro Mas acho que eles Focaram muito mais Em dizer para a comunidade Essa semana Que existem mapas novos Que virão Nós estamos trabalhando Em mapas novos É questão de paciência Mas É aquilo Que eu falei A galera Que curte o jogo E está afim de jogar Sente a necessidade Desses mapas novos Na mão Não adianta Não vai cobrar Eu sou um Que vou falar Eu prefiro mil vezes Um mapa novo Do que uma skin elite Teria em comparação Até porque Se depender de mim Para a EA ganhar dinheiro De cima de skin elite Eles morrem de fome Já paguei 250 pratos Nesse jogo Não vou gastar mais um Tostão furado com ele Eu penso dessa forma Mas Quem gosta Vai lá e compra Beleza? Então essa semana Era isso aí Muita novidade Algumas novidades Interessantes Relacionadas a mapas Modo de jogo E até mesmo Datas Meses De lançamento Que serão Lançadas Algumas novidades Para nós Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar Um like Compartilhar com os amigos Se não for inscrito No canal Se inscreve Para ver mais vídeos Como esse Não esquece de marcar O sininho das notificações Para receber Notificação de novos vídeos Acompanhe nas redes sociais E é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui E é isso